E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kawan Henrique, estamos aqui no Adote Me com toda essa galera junta aqui, todo mundo que vocês estão vendo aqui estão ao vivo comigo na live, jogando comigo, então se você quiser um dia jogar comigo em live, fica ligado no nosso canal, porque a gente faz lives aqui e aí você pode de repente participar de algum vídeo e também jogar com a gente, trocar ideia e bater um papo. A galera está pedindo para deixar o like, não esqueça de deixar o like aí, e se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, porque temos muitas coisas legais aqui no Roblox. É o seguinte pessoal, hoje, a galera está me bugando aqui, meu Deus do céu, que isso? Que isso gente, fiquei preso no carro, não acredito, esse povo é demais, essa galera é demais. Pessoal, é o seguinte, hoje como prometido que eu fiz para vocês, eu fiz um vídeo para vocês no shorts, em apresentação aos novos itens que nós temos aqui no Adote Me, chegou novos brinquedos e novos itens aqui de presente, galera, que você pode desbloquear abrindo presentes. E com a ajuda do pessoal aqui, com a ajuda da galera da live aqui, que está comigo, eu consegui 40 presentes, é isso mesmo, eu consegui 40 presentes, e por isso então, eu vou estar abrindo esses 40 presentes. E vamos ver galera, o que vai sair para mim aqui, tomara que saia coisas legais, beleza? Vamos começar pelos, eu vou começar galera, pelos presentes pequenos, tá? Nós temos aqui presentes comuns, que são esses roxos, né, pequenos. Nós temos aqui os grandes, que são esse estilo raro, e nós temos o presente imenso, que são os muito assim, tipo, legendário que pode sair, sabe pessoal? Então aqui você pode ver aqui, ó, as, assim, as possibilidades de sair as coisas aqui, beleza? Então vamos começar pelos mais comuns, que são esses aqui, ó. Vamos começar abrindo o primeiro presente, vamos ver, uma garrafa de soda galera, uma garrafa de soda, tá bom, beleza. Vamos para o segundo presente aqui pessoal, e um balão de controle remoto, do, esse controle aqui é do Xbox galera, não é do Playstation, viu pessoal? Esse controle aqui é, ou é do Playstation? Não, ele tem estilo do Xbox, que galera, é o do Xbox por causa das cores, né? É, normalmente o Xbox trabalha com essas cores aí, beleza, então, vamos abrir o próximo, deixa nos comentários aí do vídeo o que vocês acham. Vamos abrir o próximo aqui então, vamos ver o que vai acontecer. A galera, a PS4, a galera tá falando que é PS4, outros estão falando que é esse, sei lá o que que é. Eu jogo pelo PC, então nem sei qual que é o controle mais. Ó, vamos lá, o que que eu achei? Uma soda novamente galera, peguei uma soda, nossa, eu até agora não tô com muita sorte, hein? Deixe aí nos comentários, o que que você acha que vai sair pra mim, se eu vou conseguir ganhar este carro aqui, lendário galera. Eu quero ganhar este carro aqui galera, eu quero ganhar este carro, hein? Missão ganhar o carro, hashtag Rick vai ganhar o carro. Vamos lá, abrir mais um presente aqui, vamos ver o que vai ser. Uou, o que que é isso? O que é isso gente? Um planeta celestial? É uma coleira isso aqui? Turpete? Ah, que legal. Tá, beleza, vamos pro próximo então. Vamos ver qual que é o próximo aqui galera, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Um, gente, será que eu gosto tanto de Coca-Cola assim, que eu tenho que toda hora sair uma garrafinha de cola pra mim? Não é possível, meu Deus. Tá, vamos embaixo aqui nos presentes aqui, mais um presente. Vamos lá, vamos abrir, ver o que que vai acontecer. Olha, saiu um, um chocalho. Esse é um chocalho. Ó, é um chocalho diferente. Tá, vambora, vamos ver o que que vai acontecer. Abrindo mais um presente pra gente galera, vamos ver o que que vai sair aqui. Tá todo mundo emocionante. Outro balão, outro balãozinho. Os presentes tá da cor da roupa da Joyce, olha pra você ver, a Joyce que gosta de roxo. Vamos lá, mais um aqui. Vamos ver. O que que saiu? Gente, saiu um carrinho de sapato. Olha só galera, um carrinho de sapato. É um carrinho de salto. De sapato de salto alto, exatamente. Que legal galera. Legal hein. E as meninas vão gostar desse carrinho aí. Ó, vamos lá. Mais um aqui. Tá, vamos abrir mais um presente. Eita, vamos ver o que que vai sair aqui. A galera tá toda aqui, todo mundo que tá aqui comigo tá na live. Por isso que a galera tá aqui. Opa, outro balão. Outro balão. O Kawan galera tá aqui também ó. Cadê o Kawan? Você tá aqui, Kawan? Ele tá aqui camuflado. Ele tá aqui camuflado. Achamos o Kawan camuflado aqui galera. Aqui ó. Ele camuflado, nem eu tava reconhecendo ele. Você tá doido. É, vamos lá. Ele tá aqui camuflado. Sobe zoando a gente. Veio um outro brinquedo também. Beleza. Que é uma coleira eu acho né. Isso aqui é uma coleira né galera. Né. Preciso não ter mais estimação. É um brinquedo aí pro pet aí. Vamos mais um presente. Vamos ver o que que vai sair aqui galera. Mais um presente. Eita. Isso aqui é legal galera. Isso aqui é uma boia que você pode jogar aqui. Eu gostei disso aqui. É uma boia que você pode jogar aqui ó. E pular nela. Eita. Pegaram minha boia. Meu Deus. Sai lá. Eita. Não. O Arthur roubou minha boia. E aí você vai e fica de boa com a boia aí galera. Olha lá que legal. Você fica brincando com a boia aí na água. Tá vendo. Legal também essa boia aí ó. Roubaram minha boia vai. Oh meu Deus do céu. Essa galera tá demais. Roubaram minha boia. Vamos atravessar aqui. Vamos atravessar aqui. Vamos pegar outro aqui presente. Então vamos abrir um outro presente. Aqui. Demorou. Vamos que vamos. E. Outro balão. Só que é um balão sol né. Isso aqui é um balão sol. Um balão sol. Uma estrela. Acho que é uma estrela no sol. Tá. Vamos abrir mais um presente aqui galera. Estamos abrindo 40 presentes. Do. Ha. Dot. Me. Caramba. Outra cola meu. Sai um monte de cola aqui hein. Vamos lá. Abrir outro presente. Esses pequenininhos não tá dando muita sorte não hein gente. Outro chocalho. Até agora sai um monte de presente repetido aqui. Eu quero um carro desse aqui hein. Eu quero um carro desse. Eu quero um carro desse hein pessoal. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos abrir outro presente. Vamos ver o que vai vir nesse outro presente. Abrindo outro presente veio um. Caramba galera. Um disco. Que legal. Pra brincar com pet. Legal esse disco hein. Tá bacana. Vamos pegar outro presente galera. Já abrimos muitos presentes. Mas até agora eu não tive a sorte de ganhar aquele carro ali atrás. Que a Maria tá andando. O que que saiu pra mim? Ah. Saiu aqui tipo uma bicicletinha né. De um. De uma roda só. Olha só. Uhul. Olha só o trem. 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 Eita. O Cauã colocou o trem ali pra nós. Vamos lá galera. Entra no trem pra vocês conseguirem muitos presentes. Outro. Saiu outro aqui pessoal. Outro carrinho de salto alto né. Sapato de salto alto. Vamos lá. Mais outro presente pessoal. Nós estamos abrindo vários presentes. São no total 40 presentes. Vamos lá. Outro balão galera. Tá demais. Esse balão tá demais. Toda hora sai balão. Sai cola. E até agora não saiu o que eu quero. Deixa eu ver. Saiu uma. Saiu uma. Um travesseirinho. O que que é isso? Ah. Um travesseirinho. É. Um travesseirinho. Uma. Uma. Uma almofadinha né galera. Uma almofadinha aí ó. Que bacana. Vamos ver o que que vai sair mais aqui agora. Vamos pegar mais coisas aqui pessoal. Pera aí. Só um minuto. Vamos sair mais uma coisa aqui. Pipoca doce. Não. Aquilo é almofada né. Não é pipoca doce. É. Outro novamente. Outro novamente. Vamos lá. Não sei hein. Vamos lá. Mais um. Saiu um. Mais um aqui galera. Saiu um balão de hambúrguer pessoal. Cara. Não saiu uma batata pra mim. Não saiu. Esses três itens que são ultra raro aqui pra mim ainda. Até o momento só saiu aqui no máximo o raro. O comum. O incomum e o comum. Só saiu o comum. O incomum e o raro. Não saiu nenhum ultra raro e nenhum legendário. Vamos ver se a gente vai ter sorte hein galera. São 40 presentes e a gente não saiu nada disso ainda hein. Vamos ver. Saiu de novo aqui. Beleza. Agora nós vamos para os presentes mais raros hein galera. Que são os presentes um pouco maiores. Vamos ver se a gente vai dar sorte nisso aqui. Vamos abrindo aqui. Pessoal. Nossa. Um brinquedo que. Poxa. Um brinquedinho ali. Nossa. Um brinquedo do comum galera. Vamos pegar este presente aqui. Vamos que vamos. Vamos abrir. Vamos lá. Tcharam. Saiu um brinquedinho do raro. Beleza. Que já tinha saído antes. Não é nada mal. Vamos mais um. Vamos ver. Tcharam. Um brinquedinho do comum. Galera. Eu não estou com muita sorte. Eu não ganhei nada do ultra raro. E também não ganhei nada do legendário. Eu espero que agora. Os presentes que eu vou começar a abrir. Sejam melhores. Meu Deus. Eu não sei se essa galera da live está sendo pé frio aqui galera. Não é possível que esse pessoal da live está sendo pé frio. Não está fazendo eu ganhar nada. Vocês estão doidos. Ô gente. Deixa o like. Deixa o like galera. Para a gente poder conseguir ganhar uma coisa legal agora. Porque nós vamos começar a abrir presentões. Deixem bastante like. Para trazer sorte. Bora lá então. Ó. Presentão. O primeiro presentão. Tcharam. Tcharam. Saiu um disco. Pô. Saiu um disco. Nossa. Não. Vamos lá de novo. Mais um presentão. Abrindo mais um presentão. A batata galera. Saiu uma batata. Tá. Beleza. Saiu um brinquedo. Um toy batata aqui. Brinquedo de cachorrinho. Menos mal. Mas ainda não era o que eu queria. Ainda não era o que eu queria. Vamos abrir outro. Outra batata. Tá bom. Vamos ver essa batata. As batatas. Nós vamos fazer batata frita hoje. Que tanta batata que tem aqui hein gente. Vamos lá. Vamos fritar batata. Para a gente fazer batata frita. Ó. Nossa. Saiu outro raro que é aqui. Gente. Até agora só o presente hein. Repetido. Vamos que vamos galera. Vamos que vamos. Ah não galera. Nossa. Quando demora sim. A gente acha que vai sair um carro. Alguma coisa assim. Mas saiu aquela coisa de uma rodinha ali. Que é raro também. Os presentes estão acabando galera. E nós queremos ganhar uma coisa aqui. Legendária. Que é o carro. Beleza. Vamos lá. Que isso. Saiu. Que isso. Ah o chocalho. Não. Não é o chocalho. Ah esse aqui é um negócio de atirar né. Tá. Eu não tinha saído esse ainda. Que é ultra raro. Mas beleza. Vamos para o próximo. Ver o que vai acontecer. Aqui. Agora. Vamos rodando. Um patinho. Isso galera. Uhul. Um patinho. É. Meu patinho. Agora eu ando de costas. De patins. Ha ha ha. Olha. Ando de patins debaixo d'água galera. Que isso. Olha só. Ha ha ha. Bom. Patins é bom que anda rapidinho. Olha. Vocês viram galera. Como que eu sou bom andando de patins. Vamos abrir um outro presentão então agora galera. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver o que vai sair. E. Um pula pula de foguete galera. Pelo menos esse aqui é ultra raro né pessoal. Tá aí ó. Um pula pula de foguete. Ainda não saiu o que eu queria. Mas tudo bem. Já ficou um pouquinho melhor. Estamos chegando lá. Vamos que vamos. Mais um. Ah. Uma arminha. Também. Espacial. Né. Com gancho. Ótimo. Essa não tinha também saído. Vamos abrir um outro presentão galera. Vamos abrir um outro presentão. Vamos abrir um outro presentão. É. Aqui. Outro pula pula de foguete. Gente. Eu quero o carro da Maria. Eu quero o carro. Não. E. Saiu galera. Saiu pessoal. O presente que eu tanto queria. Que era essa nave galera. Olha só. Essa nave voadora. Que massa pessoal. Era isso que eu queria. Opa. Ela caiu na água aqui. Meu Deus. Ela caiu na água. Ela caiu na água. Ela caiu na água. Achei que ela. Ela flutuou na água. Ela afundou. Ela afundou. Ela afundou a nave. Meu Deus. Ela afundou a nave. Deixa eu pegar a nave aqui primeiro. Rapidinho de novo. Vem cá nave. Olha ela aqui. Uhul. Que bacana galera. Ela saiu. A nave saiu. É. Galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou abrir os outros presentes não. Eu já consegui o que eu queria que era a nave. Vai. Eu não vou despertizar presentes. Eu vou esperar a próxima atualização de presentes aí do Adotman. Né. Pra aproveitar a próxima atualização. Pra ver o que que pode sair. Na verdade. A coisa mais legal que eu queria. Eu consegui. Que era essa nave aqui. Legendária galera. Que tá em tempo limitado. O tempo dela já está acabando. Você tem aqui. 4 dias. 19 horas. 17 minutos. Para poder consegui-la. Tá bom? Basicamente é isso. Daí. Pessoal. Eu gostaria de agradecer vocês. Por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu quero agradecer a galera da live. Vicky tá aqui comigo. Jogando comigo. Ao vivo. Se você quiser participar das próximas lives. É só você ficar ligado no nosso canal. Se inscrever aí. Deixar o sininho ativado. Que você vai ser notificado. Beleza? Galera. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau pessoal. E tchau pessoal.